e primeiramente saravá todos para rafael cigano aqui vem trazer mais um relato vocês acharam que não ia ter relato hoje vai ter relato sim hoje é dia 8 do 2 de 2022 não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo mas o dia e a data que você estiver assistindo aí comenta aí para mim tá bom que eu quero saber hoje o relato é sobre a passagem que eu tive no candomblé na época que eu decidi largar tudo eu pensava que o candomblé era uma coisa quando eu cheguei lá eu descobri que era outra e quando eu tive essa frustração perante o candomblé eu decidi largar tudo não queria mais saber de um bando não queria saber mais de macumba nem de candomblé nem mais de nada né e aí aconteceu uma coisa muito forte comigo uma uma ligação muito forte comigo com a pessoa que fez passagem da minha vida muitos anos atrás e depois essa pessoa voltou na minha vida hoje ela não tá mais aqui entre nós mas uma passagem muito boa tô aqui ó usando o cordão do seu labaredo que eu ganhei bem bonito né gente ó ó ó ó ó ó bem bonito e aí a gente vai trabalhar aqui agora já na espiritualidade e na história mas primeiro eu gostaria de fazer uma um agradecimento tá ao Exu Marabô que esteja me olhando onde ele estiver tá tá ó 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 Ê Marabô, Ê Marabô é fundangue, é mojibá Ê Marabô, Ê Marabô é fundangue, é mojibá Ê Marabô é fundangue, é mojibá Seu Marabô é fundangue, é mojibá Salve Exu e Exu, salve a força de Exu Salve o mistério de Exu Salve a força, que Exu Marabô traga toda a prosperidade pra você que tá me assistindo aí Salve Exu e Exu, salve a força de Exu, isso e Gente, é assim, eu fiz santo, me iniciei no Canomblé, né, fiz santo Me iniciei no Canomblé, dia 16 de abril de 2013 Aí eu participava do Canomblé e tal, das macumbas que tinha Só que eu sempre me vi incomodado, por quê? Que eu sempre gostei do Canomblé de Angola Sempre fui apaixonado por Canomblé de Angola Sempre quando eu era pequeno Eu gostava de assistir vídeos do Canomblé de Angola E eu não gostava de assistir vídeos de outras nações, né Aí o meu santo escolheu fazer que eu fizesse minha iniciação no Queto, né E aquilo me deixou muito chateado Depois que eu entendi qual é o significado de religiões e tal, eu não sabia E aí o que acontece? Religiões não, nações, né E aí o que acontece? Eu decidi sair, não quis mais, briguei com os irmãos de santo Tive umas desavenças com os irmãos de santo Aconteceu a parada do meu irmão de santo me dar um tapa na cara Na minha cara não, na cara do meu santo O irmão de santo que também era de Oxumare Fez santo tempos depois de mim Ele foi lá e deu um tapa na cara do meu santo Que meu santo sempre vinha com o rosto abaixado Antes de eu tomar minha obrigação de sete anos Meu santo sempre ficou com o rosto assim, abaixado Se é de mim, eu não sei Se é do meu santo, eu não sei Se é... não sei Nunca entendi Entendeu? Também nunca perguntei E nem me interessa saber também Entendeu? Eu não me interesso em ficar perguntando as coisas E aí meu santo sempre ficou com a cabeça abaixada assim E aí esse meu irmão de santo, incomodado E com inveja também Que meu santo era convidado pra vestir na casa de todo mundo Eu sempre ia no cama do um blé dos outros, né Porque meus irmãos de santo iam também E aí eu ia também e tal Meu pai de santo também ia junto com a supervisão dele Nunca saí sem ele pra candomblé Deus me livre E aí eu sempre vestia que meu santo era bonito O pessoal que falava que o santo é bonito Eu não sei se o santo é feio ou se o santo é bonito Mas enfim Aí me frustrei, saí da macumba Não quis mais E aí eu fui pra um lugar Em busca da minha zeladora de umbanda Que hoje no caso é minha zeladora de umbanda Eu fui pra procurar a casa dela Porque minha avó sempre falava do lugar Mas minha avó nunca dizia de onde era Porque minha avó não queria nem um dos filhos envolvidos lá, né Aí eu fui Quando eu tô subindo a ladeira Eu encontro uma mulher chamada Jurema Uma costureira É a viva até hoje Eu estive com ela até semana passada A gente se conhece há anos já Eu encontrei com ela e não conhecia ela Aí ela pegou e falou assim Olha, o terreiro de fulana é lá embaixo, né? Aí eu perguntei Mas e o barracão de tal pessoa? Ainda existe? Da mãe Alice Que é uma zeladora muito antiga Que até faleceu Mãe Alice de Ogum, né? Aí ela pegou e falou Aí a Jurema pegou e falou Olha, o barracão da mãe Alice É ali embaixo Eles sempre tão fazendo costura comigo Fica ali embaixo Ela tá sempre tocando Mas ela tá bem velhinha Essa mãe Alice Ela me conheceu com dois Um, dois anos de idade Da época minha avó fazia parte do barracão dela Minha avó saiu da Umbanda Foi pro Candomblé Mas minha avó nunca raspou a cabeça E aí o que acontece? Ela me conheceu naquela época Eu era do barracão Eu ia no barracão dela Com dois, três anos de idade Um, dois, três anos Eu gostava muito de ficar Perto de uma estátua de Omolu Tinha uma estátua de Omolu bem grande Tamanho de uma pessoa Eu gostava Adorava ficar ali Deitava, dormia Brincava com os cachorros Comia as pipocas do Omolu Eu, Rafael, né? Quando eu era pequeno Não tava incorporado, não Eu lembro também Uma passagem que teve lá Feijóide Preto Velho Que eu era pequeno, né? Aí minha mãe trocou a minha fralda Né? E deixou eu brincar com a fraldinha Com a fraldinha na mão O que acontece? Eu peguei e taquei a fralda Dentro da feijoada do Preto Velho Né? Dos Pretos Velhos Mas é neném Eu era neném Outra coisa que aconteceu lá também Foi eu ver uma cobra Dentro do poço Eu era bem pequeno E vi uma cobra enorme Dentro do poço Mas também não me pergunte Quem era essa cobra Enfim Eu nunca soube Aí eu fui lá naquela macumba Peguei Falei com a Jorema Costureira E aí eu fui lá até a macumba Quando eu cheguei lá Ela tava sentada A gente sobeu a escadinha E ela tava sentada de costa Pra rua Não tinha ninguém Que ela tinha mania De ficar sentada no barracão Ela já era cega Ela já tinha perdido a vista E não escutava Ela tava com 90 e poucos anos Tá? Pra você ver Olha depois de quantos anos eu voltei E eu fui pra lá A primeira vez Com um, dois anos E voltei depois Com 16, 17 anos Né? Então ela nem lembrava De mim Ela não tinha nem como Lembrar de mim Né? E ela tava bem idosa já Bem, bem, bem velhinha já Né? Aí menino O que acontece? Eu devo ter ilado Com 17, 18 anos Porque eu fico falando Idade assim Gente Às vezes eu me perco Na idade É o pessoal Depois até critica Porque eu me perco Na idade Enfim Eu tenho 27 anos hoje E aí Quando eu Quando a gente Sobe a escadinha Tinha uma corrente Lá tem uma corrente Assim Na rua A escadinha na rua Tinha uma corrente E na ponta da corrente Tinha um chocalho de cobra Desse tamanho Chocalho de cobra Aquele rabo de cobra Aquela pontinha do rabo Chocalho Aí Eu lembro que o meu ó falava Que sempre antes de entrar lá Tinha que balançar o chocalho E pedir licença pra entrar Aí eu fiz Eu balancei o chocalho Pedir licença pra entrar Vocês acreditam que ela incorporou o Exu Sem saber que era eu Eu não tinha marcado visita Ela incorporou o Exu O Exu dela desceu Seu marabou Seu marabou desceu E mandou eu entrar Mas ela não sabia que era eu Ele olhava pro alto Porque ela era cega Ele olhava pro alto Né Mas parecia que ele tava me vendo Ele não tinha me tocado Parecia que ele estava me vendo Ele falava comigo Como se estivesse me escutando E olhava pro alto Como se estivesse me enxergando Porque eu fazia assim E o olho Fazia Acompanhava Impressionante aquilo Uma espiritualidade Impressionante Eu lembro que ela incorporava Caboclo Jatobá Dava consulta toda segunda-feira Com o preto velho Sem enxergar as pessoas Sem ouvir as pessoas E falava da vida da pessoa Mas voltando ao Exu Seu marabou pegou E falou umas coisas comigo Muito importante E falou assim Olha Eu não posso Das palavras dele Tá gente Que eu não sei Como é que ele falou lá Não lembro mais Eu não posso me meter Tipo assim Não posso me meter Nesse negócio de orixá Mas meu burro Meu cavalo Vai abrir um jogo pra você E ele vai falar O que o seu santo Tá pedindo Seu santo quer Sei lá O seu marabou Falou umas palavras lá E conversou comigo Ele pediu pra me levar Ele até a casa de Exu Quando ele me levou Até a casa de Exu Ele mandou eu acender Uma vela Pro meu Exu Aí Eu acendi a vela Pro meu Exu Isso gente Eu tinha menos de um ano de santo Eu não tinha um ano Mais do que um ano de santo Tinha menos de um ano de santo Aí o pessoal vai falar assim Ah mas não pode Acender vela de Exu Com menos de um ano de santo Gente se pode ou não pode Eu não sei Eu sei que eu fiz E minha vida tá bem até hoje Então se os dogma aqui não pode Ó Um beijo pra quem não pode Porque eu fiz E minha vida deu muito certo Depois disso Acendi uma vela Pro meu Exu Que ele pediu Acender lá na tronqueira Tronqueira Pra quem não sabe É a casinha de Exu Acendi lá E aí Ele subiu Quando ele subiu Eu dei o recado pra ela Né Aí ela não escutava direito Tinha que falar bem alto Com ela Tinha que gritar Praticamente gritar Deu o recado pra ela E ela pegou Tomou um banho de erva Botou uma roupinha branca Muito simples Me levou dentro da casa dela Perguntou se eu queria Alguma fruta Perguntou se eu já tinha almoçado Me tratou um Me tratou como se fosse Da família dela Mas isso Não sou eu que estou falando Que ela fez isso por mim Ela fazia isso Por todo mundo Ela fazia isso Com qualquer pessoa Ela é uma pessoa Ela era uma pessoa De muito bom coração Muito bom coração Sempre tratou todo mundo bem Ninguém tem uma palavra Pra dizer contra ela Ela sempre foi uma pessoa Muito boa Nunca se envolveu Em briga Confusão Fofoca Não Ela sempre foi Muito querida Tanto que no enterro dela Tinha muita gente Muita gente Muita gente No enterro dela Devia ter mais de 100 pessoas E quase todo mundo Recebeu orixá No enterro dela Mas enfim Voltando ao assunto Ela tomou banho de erva Abriu a mesa de jogo Como é que era a mesa de jogo dela? A mesa de jogo dela Era uma peneira Em cima da peneira Tinha um paninho branco Tá? Em cima do paninho branco Tinha três pedras de cachoeira E os 16 ou 21 búzios Eu não lembro Eu lembro que os búzios Era muito velho Os búzios eram tão velhos Tão velhos no meio do mundo Que já estavam estalados Os búzios Que ela usava ali Devia ser os primeiros búzios dela Há milhões de anos atrás Ali Aquilo Aí Ela jogou E falou o nome do meu orixá Sem me conhecer Oxumaré E ela era do Angola Esse barracão dela Que eu tô falando Era Angola Não sei se era tumba jussar Ou era batifolha Mas eu sei que era Angola lá E aí Ela pegou e falou assim Seu orixá Escolheu essa casa Escolheu esse Abassar Não lembro como é que ela falava Escolheu essa casa E Ele não vai deixar você embora Porque foi ali Onde ele Ele nasceu E ali É onde ele vai ficar Até O último dia De sua vida Ela falou isso Aí eu peguei e falei assim Caramba Isso é muito forte Aí eu peguei e falei assim Eu preciso fazer alguma obrigação Preciso procurar Algum pai de santo Porque eu não quero mais ficar lá Aí ela me ensinou Um ebó Tá Ela me ensinou um ebó Pediu pra que meu zelador Fizesse esse ebó Entendeu E Pronto Aí você pergunta assim Para Rafael Ebó é com o Odú? Minha filha Eu não sei Porque na época dela Ebó era com o orixá Na época dos babalorixás E alorixás antigos Ebós era passado com o orixá O orixá passava um ebó Ebó era limpeza Como se fosse sacudimento Isso lá no passado Hoje em dia As pessoas discutem Ebó de Ossá Ebó de Oarim Ebó de Ejônile Gente Eu não entendo isso Eu não entendo o Odú Eu não entendo Nem me interesso E outra coisa Peço até por favor Não fique me convidando Pra Ifá Eu não fiz parte Quando eu tive a oportunidade Eu não fiz parte Quando eu fiz Um grande assentamento Com o povo Dos Eguns Que esse é um fundamento Meu Que não é pra se abrir Mas eu fiz uma obra Com o povo do Ifá Entendeu? E tive a oportunidade De entrar Ia ganhar tudo De uma pessoa Que ia me botar Pra dentro A tela da Pavuna Pessoal da Pavuna Quem é aqui do Rio de Janeiro Sabe de quem eu tô falando Entendeu? Um babalaô Muito conhecido na Pavuna Muito respeitado também Não quis fazer parte Entendeu? E depois que eu tomei A obrigação de 7 anos Tive a oportunidade também Pra entrar A adentrar o Ifá Perante umas filhas de santo Que era filha De um pai de santo Conhecido meu Ele faleceu Pai Klebe Um beijo Aonde o senhor estiver Pai Klebe do Oxóssi Tinha muito carinho por mim E eu tive a oportunidade De me iniciar também No Ifá Não sei se é assim Que eu tô falando certo Mas eu não quis Eu não quero Por favor Muito obrigado A todos que Vêm me convidar pra isso Mas eu não quero Porque eu tô muito bem No meu feijão com arroz Eu não troco o certo Pelo duvidoso Se tudo que eu conquistei até hoje Foi graças a Exu E a Umbanda Eu não vou trocar isso Por causa de moda Ou novidade nenhuma Tá bom? Mas voltando ao assunto Ensinou aquele é bom Fui pra casa Do meu pai de santo Contei tudo o que aconteceu Que eu não queria mais fazer Tá parte lá de lá Porque eu sempre fui muito decidido Da minha vida E eu falei Olha A mãe de santo tal Que eu fui lá Desde a época da minha avó Passou isso aqui Ele pegou Meu filho Vamos agora Agora Ele poderia ter falado Oh Você tá aí na casa do outro Falar com outro pai de santo Tantos veladores Poderiam ter me batido Se fosse minha antiga mãe de santo Poderia ter me dado uma surra Se fosse outra pessoa Poderia ter arrasado comigo Mas não Foi lá Me levou Comprou Fez o ebó em mim Entendeu? Foi muito bom Eu lembro que nesse dia Desse ebó Eu ria tanto Tanto, tanto Ria Parecia que eu tava com um encosto Da risada Porque eu ria Ria, ria, ria Eu ria de não parar mais Na hora de fazer o ebó Não era falta de concentração Era o ebó Que tava me fazendo rir Aquela energia me fazendo rir Tô lá até hoje Já vai se fazer 10 anos Que eu tô no axé Né? 10 anos que eu tô no axé Tô até hoje Muito bem Obrigado É cada vez melhor Eu não sou um filho de santo Super presente na casa Mas eu sou um filho de santo Que arco com minhas obrigações Eu arco com Minhas mensalidades Porque se eu cobro mensalidade Dos meus filhos de santo Eu tenho que pagar mensalidade Também no meu axé Entendeu? É lá onde meu santo se iniciou É lá onde eu tenho que dar valor E eu levo a bandeira Do meu babalorixá Aonde eu for Vocês viram na live aí Que eu me emocionei E chorei Que eu falei que eu não ia voltar mais lá Sim, eu não vou voltar mais Eu não vou voltar mais em dia de candomblé Por quê? Porque se eu não gosto do candomblé O que que eu tô fazendo lá? O candomblé salvou minha vida Em uma parte da minha vida Mas isso não quer dizer Que eu não gosto de uma coisa E sou obrigado a estar lá Entendeu? Eu gosto Eu amo Oxumaré Eu amo Imanjac Minha navalha Eu amo Maria Padilha Que é a pombagela do meu pai de santo Entendeu? Amo meu zelador Meu babalorixá Mas pra estar na sala De santo Vivendo uma hipocrisia Não serve pra mim Entendeu? E outra Eu sempre fui um iaô Muito bem vestido Meu bem Minhas roupas nunca foram amarelas Minhas roupas sempre foram muito bem vestidas Nunca fui descompreendido Nunca fui uma pessoa que passou Por cima da idade de santo Nunca Nunca destratei ninguém Sempre fui muito compreendido Então gente Esse é o relato Que Exu Marabou me botou nos trilhos de volta Pra vocês verem Eu tenho outros relatos Com essa mãe de santo Ela era Ela vinha a ser irmã de santo Olha como é a história Ela vinha a ser irmã de santo Do meu avô de santo Pai Cosme dos Adéis Filho do pai Ilê Ilê Aqui de São João de Miriti E eles vinha a ser Se eu não me engano Irmão de santo do pai Damião da Oxum Olha que isso é coisa antiguíssima Sei que pra quem é de fora do Rio de Janeiro E da Baixada Não vai entender o que eu tô falando Mas é muita história Eu tenho família Dentro do candomblé Começo, meio e fim Minha raiz Só procurar aí nos meus vídeos Que eu tô aí mostrando no barracão Onde eu me iniciei Tenho foto de iniciação Que se você não tiver isso Meu amor Você não prova nada Mas isso é um assunto pra outro dia Um beijo até a todos Por ter me assistido até aqui Muito obrigado por você estar me assistindo Já já a gente tá fazendo 17 mil inscritos Hoje no dia 8 de 2022 E espero que tenha gostado dessa história Uma história de espiritualidade Graças a Deus e a Oxalá Espiritualidade é muito presente na minha vida Um beijo Tchau, tchau